E aí pessoal, Vlad na área e no vídeo de hoje eu tô aqui com mais uma caixa misteriosa Só que essa daqui ela veio diretamente da China É, é isso mesmo O pessoal da Gearbest enviou uma caixa do valor de quase 400 dólares pra gente abrir aqui no canal E pra quem não conhece, a Gearbest é um portal de compras online que envia produtos diretamente da China para o Brasil E o mais legal de tudo é que eles aceitam diversos tipos de pagamentos diferentes, inclusive boleto, enfim Dê uma conferida E pessoal, sendo sincero pra vocês, eu não faço a menor ideia do que tem aqui dentro Tudo que eu sei é que eu pedi pro pessoal da Gearbest uma temática mais ou menos envolvida com tecnologia Envolvida com coisas diferentes, enfim Vamos ver o que eles separaram aqui pra gente E pessoal, como eu não sei o que tem aqui dentro, eu vou ter que descobrir, mas eu prometo Eu vou deixar aqui embaixo na descrição, eu vou entrar lá no site da Gearbest e vou procurar os links Onde vocês vão poder encontrar esses produtos que eu vou mostrar aqui no vídeo de hoje, caso vocês tenham interesse Beleza? Então vamos lá, é hora do unboxing, vamos ver o que a Gearbest enviou aqui pra gente Então vamos lá, eu sei que no total são 5 itens, porque foi o que eles falaram que ia me mandar Essas caixas são muito grandes, cara Espero que esteja recheada com bastante coisa Cara, geralmente o pessoal da Gearbest manda uns produtos com bastante tecnologia, cara Umas coisas legais mesmo Bom, vamos ver o que a gente tem aqui Cara, ó, parece que é a mesma pessoa que tá embalando, porque sempre enviam com esses negócios aqui Bom, uou, tem coisas legais aqui hein galera Vou mostrar pra vocês uma por uma Mas antes da gente começar, se por acaso você estiver assistindo esse vídeo e ainda não for inscrito no canal Por favor se inscreva, clica no botãozinho vermelho aí embaixo, você não vai se arrepender Porque aqui na Hora Secreta tem vídeo novo todo dia E todo dia tem que trazer alguma coisa lá, alguma coisa diferente pra vocês Então se inscreve aí e galera, capricha no like, lindão Vamos lá, vamos começar aqui Meu, eu vou fazer o seguinte Eu vou começar com a coisa mais simples que eu tô vendo aqui Mas que pode ser algo revolucionário Porque eu tô falando de uma caixinha aqui, ó Com alguma coisa escrita em chinês Isso aqui me lembra, sei lá, um fidget cub, alguma coisa do tipo assim Pode ser que seja o novo spinner nascendo aqui Vamos ver o que é Então vamos ver o que é isso aqui Aê, um dos menores unboxings que eu já fiz aqui no canal O que é isso aqui, meu? Ixi Tá escrito aqui, ó Mito Sou eu Vlad Mito, olha só Mito E parece, sei lá, um quadradinho que anda Vamos ver o que é isso aqui Meio que um Lego, não sei Vamos abrir Intrigante Vamos ver o que é isso aqui Tem um manualzinho de instruções ensinando a montar E o que eu vou fazer é montar e já volto pra mostrar pra vocês Então, esperem aí Cara, teoricamente a gente consegue montar um cubo com isso Olha só Mas qual que é o grande propósito dele? Não entendi Ele meio que funciona como um carrinho A gente vai dobrando Cara Sem descançar pra vocês Ele é bem relaxante Porque você consegue mexer nele Em uma série Ó, de direções diferentes Ele é meio que um spinner mesmo Você consegue girando ele aqui É bem relaxante, viu, meu? Diferente Eu vou chamar ele de um spinner em formato cúbico Você fica girando ele aqui, ó Também, ó Olha, cara Ele consegue girar infinitamente, praticamente Divertido, meu Diferente Enfim Vamos ver o que mais A Gearbest enviou pra gente Vamos ver aqui Meu O que que é isso aqui, cara? Uma sacolinha O que que é isso, meu? Parece um saco de dormir Eu não vou mostrar pra vocês o que que é Vocês vão ter que ver isso aqui Depois que eu terminar de informar Eu vou fazer o seguinte, galera Eu já percebi Que isso aqui é um negócio de inflar Então eu vou inflando isso aqui E vai acabar o espaço no cartão aqui Tive que apagar as coisas Mas o que eu ia falar é Já volto E eu falei que era um saco de dormir Mas não, galera Eu tava enganado Porque saca só o que temos aqui É, eu imagino que vocês não façam a menor ideia do que é isso Mas acreditem quando eu digo Que também serve pra dormir Olha só o que temos aqui, galera Totalmente inflável Bem confortável E como que isso aqui funciona? Você põe os seus braços aqui Cara, imagina você ter isso aqui Na sua época de escola E você gentilmente encosta a cabeça aqui E você pode ficar assim Confortável Sentado Dormindo Pra quem, por exemplo Faz aquelas viagens de avião E tem aquela mesinha Eu sou uma pessoa, por exemplo Que não consigo dormir Reclinado pra trás assim Em avião Porque eu acho muito apertado E minha cabeça fica mais alta Com um desses aqui Eu ponho na mesinha da frente Coloco os braços aqui E simplesmente, ó Capoto Nossa, isso aqui vai ser muito útil pra mim, cara Falando sério Muito legal Não façam isso que eu falei de dormir na aula, tá, galera? É feio Eu não dormia nas aulas, não, viu? Eu prestava bastante atenção Anotava tudo E tirava boas notas E é verdade isso, hein, galera? Enfim Muito interessante isso aqui, cara Curti É meio diferente Meio bizarro Mas Funciona Enfim Vamos ver o que mais temos aqui E falando sério Vai ser difícil conseguir superar isso Vamos ver o que mais temos aqui Ah, eu deixei as caixas grandes pro final, galera Temos aqui O que que é isso aqui, cara? Parece um jogo Olha só Tem uns pinguins aqui E um navio pirata Legal, cara Porque eu falei pro pessoal da Gear Bash Que, às vezes, eu mostro brinquedo também Eu mostro esse tipo de coisa E eles mandaram aqui Parece que Um item de cada coisa diferente Porque, por exemplo Aquele travesseirinho lá É um bom item de sobrevivência, cara Imagina você ter um desses daí Em um acampamento Além de servir como boia Serve pra você dormir também Peraí, deixa eu pegar a faquinha Voltamos E aí, o primeiro item Como eles viram que eu fiz bastante vídeo De fidget spinner Eles mandaram aquele lá Aquele quadradinho Uou Que que é isso aqui, cara? Eu acho que é um jogo Eu vou descobrir como funciona Vou montar tudo aqui E vou voltar Assim que já estiver tudo pronto Beleza? Pronto, pessoal E realmente era um jogo Tá aqui, galera É um navio pirata E o objetivo, cara Vocês vão ver que legal Isso aqui é um jogo de tabuleiro E você tem que jogar No mínimo em duas pessoas Parece ser bem interessante o conceito Porque o que a gente tem que fazer É usar isso aqui Pra apoiar O nosso navio Aí ele vai ficar equilibrado E o objetivo aqui Quando você estiver jogando Por exemplo Em duas pessoas É Cada um pega Quatro pinguins Eu vou jogar contra eu mesmo Tá? E ganha Quem conseguir colocar Os quatro pinguins Sem desequilibrar o navio E sem fazer ele cair Ou seja Cada um vai ter um turno Cada um vai começar E quem deixar o navio cair Vai perder Se você gastar os quatro pinguins Você vai pegando mais aqui Sem tirar nada Então vamos lá Vou colocar o primeiro pinguim Vou colocar bem aqui no meio Opa! Tá tremendo bem Vamos lá Agora com o outro aqui Eu vou colocar aqui embaixo, cara Eu tô jogando Opa! Vou colocar do outro lado Pra balancear É um jogo de estratégia Então aqui a gente tem dois pinguinzinhos Contra dois agora Vou colocar aqui atrás Isso conta como? Não sei Vou ter que ver nas regras Aparentemente sim A regra é a seguinte, galera O primeiro cara Que fizer Mais de um pinguim Cair pra fora do barco É o perdedor Como caíram dois Esse meu lado esquerdo aqui perdeu E o lado direito venceu E vamos de novo Porque eu achei isso aqui Bem interessante Vou colocar um pinguinzinho Bem aqui, ó Vamos lá Com a minha mão direita agora Uhuhuhuhuhu Eu acho que o esquema É ir colocando no meio aqui, cara Vou colocar bem aqui em cima Agora compliquei Esse outro lado Tá meio que balançando pra cá Então eu acho que eu tenho que colocar um aqui, ó Opa Centralizou bem Não, não, não De meu lado direito Venceu novamente Enfim, galera Eu achei esse joguinho aqui Bem interessante Bem divertido Eu acho que se você tiver mais gente pra jogar Lógico Vai ser mais interessante ainda Porque, por exemplo Imagina você estiver jogando Com umas quatro pessoas E cada um vai colocando Um só pinguinzinho por vez O último que eu vou jogar Tá lascado, né? Mas se ele sobreviver Vai passar a bola pros outros Enfim Interessante Vamos ver o que mais A Gearbest enviou pra gente E pessoal Acreditem em mim Quando eu digo que eu deixei O melhor pro final É Porque eu falei que era uma caixa De 400 dólares, né? Então saca só O que eu vou mostrar aqui Agora E o que eu vou deixar por último, hein? Galera Temos aqui Um carrinho de controle remoto Off-road É, isso aí mesmo Vamos ver como ele funciona Vamos ver que belezinha Que é isso aqui, cara? Eu tava precisando de um carrinho De controle remoto aqui mesmo Pra gravar uns vídeos Que eu tenho umas ideias aqui Diferentes pra fazer Vamos abrir esse carrinho E vamos ver Como ele é Beleza Vamos tirar aqui da caixinha Uou Nossa, meu Que louco, cara É uma baixa picape Olha só isso aqui, meu Eu já fui direto na rodinha Pra ver se a rodinha Era emborrachada, meu Porque isso aqui É uma coisa que faz toda a diferença Quando a gente fala De um carrinho off-road E um carrinho de controle remoto E a rodinha é emborrachada Ou seja Produto de qualidade E o que temos aqui Meu Suspensão dele Parece ser bem legal Tem aqui mais um monte de coisa O carregador Alguns adesivos E tem aqui Mais uma série de gradis Pra gente colocar aqui nele Vou fazer o seguinte Eu vou ter que carregar A bateria dele Pra gente começar a testar Então eu vou aproveitar também Pra montar Com todos os adesivos aqui Com todos esses gradis E aí eu volto assim Que estiver tudo pronto Beleza? E pronto, galera Voltei aqui Montei a picape Já recarreguei A bateria E galera O legal dessa picape aqui É que ela também tem Essa capotinha aqui Que a gente consegue encaixar E aí a gente fecha A caçamba aqui Olha que legal Olha meu E olha só como ela é O amortecedor aqui É bem legal Bom Vamos dar uma olhadinha Como que é A nossa picape De controle remoto E eu já coloquei A pilha aqui no controle Vamos testar Opa Já tá funcionando galera Vou fazer o seguinte Eu vou lá pra fora Pra gente dar uma voltinha Com o nosso carrinho novo Vamos lá? Bom pessoal Então eu vim aqui pra fora Vamos testar o nosso carrinho E eu coloquei uma câmera Aqui em cima Pra gente ver Pra onde o carrinho Tá indo Vamos lá Vamos testar Deixa eu ligar aqui a câmera E vamos ver como funciona Vamos lá Vamos ver se esse carrinho Aqui vai andar de verdade É fácil controlar Hein gente Ele tem um alcance bom Deixa eu vir pra rua Deixa eu vir pra rua aqui Ele passou na água Ele até Aguentou passar em cima da água Tem uma força maior ali Vamos com tudo Galera E pessoal Sendo sincero Eu me surpreendi Aqui o carrinho Funcionou muito bem Mesmo com o peso extra Da câmera que eu coloquei Aqui em cima dele Bem bacana Só que eu deixei o melhor pro final Vamos lá ver o que mais a gente tem Na caixa misteriosa Que veio da China Bom pessoal E como eu disse Eu deixei o melhor pro final Porque saca só O que que a GearBest envia pra gente Galera Isso aqui parece ser sensacional Eu sinto sincero pra vocês Eu não sei muito bem o que é Parece um tablet Parece um celular aqui Só que Alguma coisa gamer Olha só Tem um joystick Isso aqui acoplado Vamos ver o que que é isso aqui É hora do unboxing Do unboxing Do unboxing Meu Isso aqui Falando sério Cara Tô vendo aqui atrás Tô vendo que tem Aplicativo do Youtube Câmera Um monte de coisa Deixa eu dar uma olhada Com isso aqui Porque Parece bem legal 4 GB de RAM Meu Tô surpreso De verdade Quad Core Uma tela aqui De 7 polegadas Que tem resolução Full HD pelo menos 4 GB Uma câmera de 5 megapixels A bateria disso aqui Não é brincadeirinha não Galera São 10 mil miliamperes De bateria Isso aqui Dura muito Galera É muita bateria Tem função 3D Tem aqui ó Mapeamento de botões Que serve pra você Configurar de acordo Com o jogo Android 5.1 Instalado Já nativo aqui Meu Sensacional Cara Que que é isso Nossa Cara Olha Só Pra isso aqui Galera Olha Que coisa louca Meu É tipo Sei lá Meu Um super tablet Aqui Gamer Valeu Gerebet Tô surpreso aqui Não esperava por essa Que que é isso aqui Ah tá Isso aqui é pra carregar A gente tem mais aqui Os cabinhos também E vem mais alguma coisa Na caixa Não É só isso aqui Só isso aqui não Olha o tamanho Desse negócio Que coisa louca É um videogame portátil Aqui Mais do que isso Eu acho que deve dar pra você Ver sua série aqui Instalar os aplicativos Netflix Instalar o Youtube Ver vídeo aqui Vamos fazer o seguinte Eu vou carregar ele E vamos ver como Isso aqui funciona Beleza Bom pessoal Deixei carregando Acho que já tem Bateria o suficiente E o legal Cara É que tava vendo aqui Vem com Gorilla Glass Essa telona aqui Ou seja Bem resistente Vamos tentar ligar aqui Eu acho que eu tenho que apertar O botão aqui em cima E vamos ver se vai funcionar Opa Ligou hein É importante falar Que o nome desse modelo aqui É Singularity S192K Meu Parece ser meio que Um tabletzão mesmo hein Olha só Se olha aí Fix Essa é a câmera frontal Vamos tentar abrir aqui O menu Home Ah olha só galera Esse botão aqui Ele vem pra Tela de entrada Eu acabei de ligar ele Então eu não sei muito bem O que eu tenho que fazer aqui Eu quero conectar ele no Wi-Fi Pra gente começar a testar Mas vou clicar aqui no YouTube Por exemplo Abriu o YouTube hein Se eu apertar aqui Eu volto pra Home Bom Eu vou conectar ele no Wi-Fi E aí assim a gente volta pra testar aqui Pra ver como ele funciona Bom pessoal E saca só que da hora meu A tela é touchscreen Mas eu também consigo controlar mexendo aqui E tem uma série de opções aqui E eu com certeza consigo baixar mais aplicativos usando aqui a Play Store Mas eu quero ver se já tem algum joguinho instalado aqui pra gente testar O que que temos aqui Tutorial Vamos aqui ó Happy Chick Vamos tentar jogar isso aqui Vamos ver o que que é isso aqui Vai lá Vamos ver o que que é isso Ah e olha só galera Abriu aqui E parece que tem um monte de jogo O que que é isso aqui cara Vamos colocar aqui sei lá Zelda Eu errei Coloquei Street Fighter Super Street Fighter 2 Turbo Revival Download Vamos ver Vamos ver Parece galera que é meio que um super emulador isso aqui viu gente Então pronto Baixou Bom vamos testar aqui O que que é isso aqui Single player Vamos lá Olha meu Que que é isso aqui Vou jogar Street Fighter 2 Meu eu vi que tinha um monte Mais um monte de jogo Pra gente jogar Como que eu dou start aqui Aqui vamos aqui Ah tem que apertar start Espera que eu não apertei nada Aqui tem que start Pronto Achei o start Agora sim hein Vamos lá Normal Vamos normal O meu Isso aqui É um joguinho de Super Nintendo hein meu Tá pulando Tá Já vamos meter o Hadouk nele Eu não lembro Eu sou muito ruim De jogo de luta Vamos ver se tem mais algum outro jogo Eu queria ver se tem um jogo mais moderno um pouquinho Vamos ver Bom galera E eu coloquei aqui um outro jogo só pra testar E meu O legal é que a gente tem o emulador A gente pode fazer literalmente tudo aqui A gente pode pegar jogo de 64 Jogo de Playstation Jogo de Game Boy Jogo do que for E a gente vai conseguir rodar essa belezinha E mais do que isso A gente também consegue jogar qualquer jogo que seja mobile aqui Por meio da Google Store ali Da Play Store Bem interessante isso aqui cara Tô gostando bastante Vamos tentar só abrir aqui Eu tirei a música galera Porque A Nintendo é meio complicada com os copyrights Viu cara É Já morri Não Não é possível Morri No primeiro bichinho cara Que vergonha Ah vamos embora vai Enfim A Nintendo é meio ruim Pros copyrights E aí eu tive que tirar a música Mas Deixa eu voltar lá na tela pra mostrar pra vocês Vamos lá Vou voltar aqui A gente tem a Play Store A gente tem o YouTube Com a Play Store Com certeza a gente vai conseguir instalar outros aplicativos Como o Netflix E qualquer outra coisa do tipo E também baixar Os próprios jogos feitos pra Android Como o PUBG O Fortnite Que tá pra sair agora E Além disso A gente tem a opção aqui Do nosso Super emulador Que tem jogo Eu tava vendo aqui cara De tudo Olha só Jogo de 64 Tem jogo de tudo cara É bem legal Além dos jogos de Android aqui Que também tem emulador Mas enfim Bem interessante isso aqui meu Curti Bem legal Eu vou ter que dar uma olhada aqui Pra ver como funciona melhor E ver quais que são as outras opções que a gente tem Mas Esse aparelho aqui Ele é bem poderoso galera Porque eu vi aqui as configurações dele Como eu disse Ele é um quad-core aqui Ele tem 4 GB de RAM É expandível Até 6 GB E o legal dele galera É que além de ter a memória interna Ele tem aqui ó Um espacinho pra você colocar um SD Ou seja Você já pode instalar os jogos por aqui também Ele tem aqui o carregadorzinho O espacinho do fone E aqui em cima galera Ele tem Uma entradinha aqui HDMI Ou seja Você consegue conectar Esse carinha aqui na televisão E Ele tem a câmera aqui na frente De 5 megapixels Aqui em cima também tem os botões De aumentar E abaixar o volume Tá cheio de botão cara E é tudo customizável Ou seja Você consegue configurar Os botões que você quiser aqui Na hora que você estiver jogando Legal Dois Sticks aqui Tudo isso aqui Bem legal cara Bem divertido Eu vou fazer o seguinte galera Se esse vídeo aqui chegar A 100 mil likes É bastante like Eu sei que é bastante like Mas acho que vocês conseguem bater Eu vou sortear Essa belezinha aqui pra vocês Porque agora em agosto Eu vou voltar pro Brasil Pra ficar um tempinho lá E eu vou fazer o sorteio Se vocês conseguirem bater A meta de 100 mil likes Então Capricha no like Que lindão Bom Então é isso aí galera Eu queria agradecer aqui A GearBest Por todos esses vídeos Que eles mandaram Eu acho que com Essa belezinha aqui A gente vai conseguir Encerrar o vídeo de hoje Com chave de ouro É realmente um tablet gamer Porque parece que ele não tem Entrada pra você colocar o chip E eu achei bem interessante Bem diferente E fora as outras coisas Que eles mandaram aqui pra gente Na nossa caixa misteriosa O que eu vou fazer galera Como eu disse Agora eu vou sentar Vou entrar na GearBest Vou procurar os links Desses produtos Que eles me mandaram Pra poder conseguir colocar no vídeo Pra vocês verem Ali embaixo na descrição Tá bom E eu achei bem legal Cara Achei bem diferente Eu tô aqui gravando esse vídeo Já tem um tempinho Porque eu tive que carregar Os produtos aqui Mas a gente começou Aquele cubinho Que é bem legal Bem interessante Que você pode ficar mexendo Ele o tempo todo Depois disso A gente fez Uma coisa que eu achei Bem diferente Cara E achei bem útil Na verdade Na verdade Eu vou até pegar de volta Rapidinho Eu só queria falar Uma coisa sobre isso Porque eu tava pensando aqui E esse travesseiro Serve pra você dormir também Sentado em um banquinho Alguma coisa do tipo assim Porque você pode colocar Essa parte no seu colo Abraçar isso aqui E dormir Sem problema nenhum Você não precisa de uma superfície Que nem eu tava fazendo aqui no vídeo Você pode usar no seu colo mesmo Bem legal Bem interessante E depois disso A gente testou aquele jogo Do navio pirata Eu gosto muito De jogo de tabuleiro Eu tenho dois irmãos E a gente sempre jogou Com esse tipo de brinquedo Eu acho bem legal Bem interessante Bem educativo E é um desafio mesmo Porque ele fica equilibrado Enfim Achei bacana Depois disso O nosso carrinho de controle remoto Nossa picape ali A gente gravou ali fora Eu acho que não tinha carregado A bateria inteira Mas acho que deu certo Mesmo assim É um baita carrinho A gente passa por cima da água E galera Pra quem tem carrinho de controle remoto Sabe que o teste De passar por cima da água Pode ser um pouco traumatizante Porque geralmente Os carrinhos param Assim que você passa por cima da água Não foi o caso Porque é um carrinho De extrema qualidade E por último Vimos o nosso super tablet gamer Aqui bem interessante Com o emulador Com a Play Store Enfim Bem legal Bem bacana E é isso aí Espero que vocês tenham gostado O vídeo de hoje Eu sei que eu já falei Mas se por acaso Você estiver assistindo esse vídeo E ainda não for inscrito no canal Por favor se inscreva Clica no botãozinho vermelho E galera Bora Mas bora deixar aquele like Eu quero bater a meta E sortear essa belezinha pra vocês Então capricha no like lindão Beleza Valeu Falou E até a próxima